Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. David Lemos de Arauzo no dar oang manudahat o Tristia ATTEN, Laransus Artebes, uangira, lakon neinan, nebesai-hanesan, o da matan morris, basirenay insiam. O dia em si amei, lakon anse inan, ainda, lakon anse inan, ainda, tambahnia, saya, nesan, o da matan, mundunia, o da matan, naromang maiho, ato harian, mundunia furakidane, Quando se estivesse morto, eu cego por lá. Eu sou a professora de João D'Arroz. eu sou professora para estudante e contribuiu à educação. Eu sou uma pessoa que se desenvolveu, mas eu sou uma pessoa que se desenvolve. Eu sinto que a gente se desenvolveu de atividade, não é difícil e sucesso. Obrigado por assistir. não existe. Não existe. Senhoras e senhores, não vive em seu coração. Apesar de você, Apesar de você entrar em seu coração, Apesar de você, Uma oportunidade. Apesar de você entrar em seu coração, Você vai acabar com a vida, Apesar de você, Em seu coração, Apesar de você ser um bom jogo, ou a entrega para o Mãe Mugida, mas eu compreendo que é o tempo que está acontecendo. Conselho com o Mãe Mugida, Mãe Mugida e Mãe Mugida. e a organização popular da resistência clandestina. 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 E a escola secundária geral, 28 de novembro, no transforma-fale, a escola secundária geral, 4 de setembro, Balidi, Torçadosa, Hakoto Is. Jacinto Fouca e Lugaiu, Xiamen.